Leonardo de Deus ao vivo, hein? Pra vanta, é... Leonardo de Deus, vamos lá! Ao vivo, LDD! É isso aí! É isso aí, Leonardo de DDD! Sérgio Sul, DJ! É nóis! Ao vivo! Alguma Alguma amiga Mostra onde ela Se esconde Oh, lua Oh, lua amiga Eu chamo, eu grito seu nome E ela não responde Só pra ela que eu estou no mesmo bar Tô tomando todas pra não chorar Tô na sofrência Desde o dia que acabou A glória foi embora Bebo o campo e choro Tô na sofrência E aí, Cê! É muito chico, hein? Tô na sofrência E aí, Cê! Ô lua, ô lua amiga, eu grito, eu chamo o seu nome, ela não responde Fala pra ela que eu estou no mesmo bar, todo mundo tomas pra não chorar Tô na sofrência, dentro de aquela rua a noite foi embora Bebo, canto e choro, tô na sofrência Fala pra ela que eu estou no mesmo bar, todo mundo tomas pra não chorar Tô na sofrência, dentro de aquela rua a noite foi embora Bebo, canto e choro, tô na sofrência É o nada, é show Tchau 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 Tchau